Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, Não é este Jesus, o Filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, E por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, Quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, E no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, É minha carne dada para a vida do mundo. Neste domingo, Jesus fala desse pão que ele vai nos dar, que é ele mesmo. E ele vai dizer que o pão que ele dará, É a carne dele dada para a vida do mundo. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo enfatiza a questão da Eucaristia. Porque ele é o pão da vida. E quando Jesus Cristo deixa o seu memorial, o memorial da sua paixão, morte e ressurreição, que é manifesto através da Santa Missa, ele vai nos chamar a atenção que ali nós não estamos comendo pão, mas estamos comendo a sua própria carne, porque é isso que ele nos fala no Sagrado Evangelho. Por isso que para que nós possamos crer firmemente nessa verdade de fé, nós precisamos aprender a amadurecer e fazer germinar a semente da fé que foi lançada no nosso interior. Por isso que nós vemos no Sagrado Evangelho de hoje, Jesus anunciando que é o pão da vida que desceu do céu. Ou seja, eu sou o pão que desceu do céu. Essas são as palavras de Jesus. Aquele povo vai ficar murmurando e vão comentar entre si. Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Esses homens e mulheres, eles murmuram. Eles não querem se abrir à experiência de fé. Eles não querem se abrir à experiência de seguimento a Jesus Cristo. Eles não querem ali. Eles estão contemplando o Messias. Eles veem os sinais messiânicos em Jesus. Mas como aquele homem foi alguém que eles conviveram por muito tempo e desde a sua infância, eles não querem acreditar em Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos também ter esse grande cuidado. Porque às vezes nós começamos a viver uma vida religiosa de tradições. E essa vida religiosa de tradições ou cultural vai fazendo com que a gente fique anestesiado dentro da igreja. Impedindo com que haja um verdadeiro aprofundamento da nossa fé, da nossa convicção. É por isso que muitos abandonam o caminho. É por isso que muitos também estão dentro do templo. Mas têm outras intenções, outros anseios. Buscam outras coisas. E não busca o nosso Senhor. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Senão nós ficaremos como esses homens e mulheres. Vendo os sinais de Deus na nossa vida. Mas não querendo acreditar que esses sinais vêm de Deus. Por isso que precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. E esse discipulado se dá através de uma atração que nós sentimos que é gerada pelo Pai do Céu. Mas para que essa atração, que é o dom da fé em nós, para que ela possa se manifestar, nós precisamos nos abrir a essa experiência de fé. Porque é o Pai que nos atrai a Jesus Cristo. É Ele que vai nos conduzindo, nos motivando a buscar Jesus. Mas se nós não buscarmos alimentar o dom da nossa fé, nós não vamos sermos capazes de realmente experimentar essa atração do Pai. Que nos leva e que nos conduz até a palavra. na meditação diária da Sagrada Escritura. A Eucaristia, na boa participação da Santa Missa, na adoração eucarística com reverência, e na comunhão onde nós nos alimentamos da carne do Filho de Deus. E nem seremos capazes de se alimentar, de ir de encontro à igreja, que é o corpo místico de Cristo. Por isso que nós precisamos entender que a nossa fé, ela é nos dada como uma semente. E nós precisamos dar verdadeiro alimento a esta semente, para que ela possa germinar e possa criar raízes. Para que assim, criando raízes, nós possamos nos alimentar verdadeiramente daquele que pode nos dar saciedade, daquele que pode elevar a nossa condição a uma condição de plenitude. Assim deve ser a nossa vida. Para que nós possamos crer firmemente que Jesus é o pão da vida. E que Ele dá a sua própria carne para nos alimentar através da Eucaristia. Por isso que nós vemos Jesus Cristo falando sobre o discipulado nesse Sagrado Evangelho. E Ele vai dizer, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, e por ele foi instruído, vem a mim, não que alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Veja que Jesus Cristo, Ele nos chama a esse discipulado. Esse discipulado que é um caminho de correspondência. Jesus nos chama para seguir. E nós precisamos dar esse passo de seguimento. De ir atrás dEle para conviver com Ele. E sermos enviados por Ele para anunciar a boa nova da salvação. Essa é a vida verdadeiramente cristã. De um discípulo e missionário de Cristo. Não é uma vida anestesiada, onde nós acostumamos com o pecado, com os vícios. E vamos perdendo a capacidade de ter uma verdadeira convicção de fé. Para professar a nossa fé verdadeira. Essa fé que está fundamentada na palavra. Essa fé que se manifesta na Eucaristia e na Igreja. Porque Cristo se dá como alimento através dessas três formas. A palavra, a Eucaristia e a Igreja. Porque as três coisas são expressões do próprio Cristo. E por isso que nós precisamos dar valor a essas realidades. Por isso que Jesus Cristo, Ele diz que é o pão descido do céu. Mas para que nós possamos crer firmemente que o pão que Ele nos dá não é pão. Mas é a sua própria carne dada para a vida do mundo. Nós precisamos amadurecer e alimentar a nossa fé com a doutrina. A seiva da doutrina. Da palavra e da Eucaristia. Porque quanto mais assim nós nos alimentarmos de Cristo, mais Jesus Cristo vai mudando a nossa vida. E mais nós vamos, a partir desse encontro pessoal, nós vamos deixando os nossos ideais, os nossos sonhos de lado. E percebendo que Deus tem muito mais para cada um de nós. E Ele mesmo vai nos conduzindo. Ele mesmo vai nos levando a essa grande experiência de correspondência. Essa experiência que nos leva, dia após dia, corresponder o chamado de Deus na nossa vida. Mas só há correspondência do chamado se nós nos sentimos atraídos por Jesus Cristo. E essa atração se dá justamente. A palavra, a igreja e a Eucaristia. Se abandonarmos esse divino alimento que é o próprio Cristo, nós vamos buscar outras coisas nesse mundo. E não a vida eterna. Por isso que nós precisamos fundamentar e alimentar a nossa fé. Para que quanto mais ela crescer e amadurecer, mais nós teremos convicção de que a vontade de Deus é capaz de nos fazer felizes. Que o corpo de Cristo é aquele que vem a nós para já nos dar, nesta terra, uma experiência de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. cks do Filho e do Espírito Santo. Amém.